Quem que o senhor preferia pegar em um hipotético segundo turno? Não vai ter, não vai ter segundo turno. Não existe segundo turno. Caraco, eu gosto dessa confiança que ele tem. Se eu fosse um cara fraco igual o Nunes, eu ia te responder. Se eu fosse um cara emasculado como o Boulos, eu te responderia. Você tá entendendo? Cara, eu não sou o melhor cara pra se... Na cara, não. Nossa, eu não tinha visto ele falar essa porra aí. O prefeito dessa cidade deve ter 10 mil pessoas mais capacitadas que eu. Agora, entre esses candidatos, como é que faz pra perder uma eleição dessa? Olha, ele não tá errado. Ele não está errado, hein? Faz pra ir pra segundo turno com um povo desse. Eu avisei antes, todo mundo tava achando gracinha. A subida foi exponencial. Vou te dar uma aula sobre exponencialidade. Primeiro eu tenho uma evidência, depois eu tenho um fato e depois eu tenho uma dobra. Se eu repetir o que eu fiz até agora duas vezes, eu consigo bater 3 milhões de votos, que significa eleição no meu primeiro turno. Vai acontecer. Se depende de mim e do povo, vai acontecer. Persecção só ajuda. Não existe possibilidade. A possibilidade é um... É, cara, assim, uma coisa a gente precisa ver com bastante clareza, que é o quê? Quando derrubaram as redes sociais do Marçal, muita gente foi atrás pra ver quem era esse cara. Até o Rafael Lima, do Ideias Radicais, ele postou lá, né? No Google tem ali, tu faz uma pesquisa sobre uma palavra, tu pode ver qual o uso da palavra, o nome, qual o meu nome da ferramenta, desculpa. Mas o do Pablo Marçal já tava alto e deu um boom, assim, gigantesco. Foi um bagulho exponencial a subida. Muita gente foi procurar. Cara, quem é esse cara que tão querendo calar? Porque hoje a gente tem esse... É o Google Trends. Obrigado, Avilásio. Hoje a gente tem esse precedente. Ah, essa pessoa tá sendo censurada. Tão deletando as páginas dessa pessoa. Por quê? Quantas fanpages Bolsonaro derrubou? Diz pra mim aí. Quantas fanpages Bolsonaro derrubou? Tinha pessoas, literalmente, o dia todo, fazendo post de Bolsonaro, fazendo montagem com foto de Bolsonaro. Cara, assim, aliando Bolsonaro a Hitler. Cara, o dia inteiro. Tudo bem, eu vejo que deve ter tido alguma coisa derrubada, porque estavam imputando um crime, tipo, violando. Mas, cara, eu não lembro de ver ninguém aí. O jornal sendo censurado. Eu não vejo redes sociais sendo deletadas, assim. Pegar assim... Vamos parar pra pensar agora que na próxima eleição, um cara de direita ganha. Seja Bolsonaro, seja quem for. Sei lá, se o Bolsonaro é de direita, também já não sei mais nada. Mas pega que um cara, oposto ao Lula, ganhe na próxima eleição. Você já parou pra pensar se esse cara vem com o poder que o Lula tem também? Mandando censurar os maiores críticos a ele. Mandando censurar jornal. Mandando tirar post de rede social. Mandando fazer um monte de coisa. Vocês entenderam que hoje tá Lulinha, hoje tá Papai Luli, hoje tá Paiinho no governo, né? Os esquerdistas tão loucos, aí saem e tem que dar paulada nos bolsonaristas. Agora entra um cara de direita, ou vem Bolsonaro, ou vem o diabo que for, vem um cara oposto ao Lula na próxima eleição, e desce o sarrafo em todo mundo da esquerda. Deleta a rede social, deleta Felipe Neto, desmonetiza canal de não sei quem, pega todo mundo que criticar, porque aí nós vamos ter uma isonomia, nós vamos ter uma igualdade nos poderes. Você já parou pra pensar que Lula vai tá ganhando dinheiro dele, Bolsonaro vai tá ganhando dinheiro dele. Quem vai tá nesse meio do fogo cruzado? Nós. Nós. Então a cada quatro anos a esquerda fala, depois a cada quatro anos a direita fala, e no final ninguém se entende. muito conveniente, né? É dividido pra conquistar, né? O caminho que você cria com a sua mente, a sua mente é um portal, você cria realidades nela. Não existe essa realidade. Eu não criei, não admito entrar ninguém nela. Se você tiver afim, grite com a sua cabeça, eu quero ver se você tem energia pra bancar. É igual o cheque, o cheque tem que ter fundo. Isso é metafísica, não curvo pra essa linha, não existe essa linha na minha cabeça. Então, tipo assim, cara... Quem que o senhor preferir? A moral, tipo... Isso que eu acabei de falar da falta de zonomia nas leis e coisa nada, nos julgamentos. Isso é uma das coisas que tá me deixando... Que tá fazendo com que os meus ataques de ansiedade voltem. Eu preciso, né? Tipo assim, o pessoal tá falando assim, nossa, André, você... Você tem um canal hoje. Hoje, galera, hoje, sinceramente. Sinceramente. Eu poderia viver a minha vida, eu poderia hoje sustentar a minha família tranquilamente. Apenas com os ganhos do Papa Harder. Apenas... Cara, eu não almejo riqueza, eu não quero ficar rico, nada. Mas eu tenho mil pessoas me apoiando, eu faço as minhas lives, eu ganho 200, 300 pila por live. Eu já vivo a minha vida. Eu não vou trocar de carro, eu não vou comprar uma casa maior, mas eu conseguiria sustentar a minha família hoje única e exclusivamente falando sobre política. Pode ver que aqui é tudo política. Esse aqui não é de política, né? Aqui já tá começando aquela parada de falar de tecnologia, voltar a falar de hardware, aquela brincadeira toda. Porque esse canal aqui, Papa Harder, vai ter agora o papaharder.com, e tudo mais. Já tem, né? O site já existe, né? Mas ele está desatualizado, né? Vai voltar ao site e tudo mais. Galera, sinceramente, pra mim hoje é muito mais fácil, é muito mais fácil eu ligar a câmera, gravar 5 minutos, gravar 10 minutos, gravar 2, 3 vídeos por dia e viver minha vida. Mas devido a essa falta de isonomia nas leis, devido a essa incerteza do futuro do Brasil, eu preciso, eu preciso transformar esse canal num canal de hardware novamente, deixar o canal Papo Libertário, que é onde tá rolando essa live agora, aqui, como meu canal secundário, entendeu? Se eu perder um canal, eu vou tentar perder esse aqui, e aqui eu vou tentar manter somente falando sobre hardware, entendeu? Mas eu estou fazendo essa divisão de esse aqui é o canal de política, e esse aqui vai ser o canal de tecnologia e hardware, não porque eu queira. Pra mim é muito mais cômodo falar de política e hardware no mesmo canal, a quantidade de inscritos cresce e tudo mais, e já era. Eu preciso fazer essa divisão porque eu literalmente preciso fazer isso. Porque vai chegar um ponto que canais vão começar a cair. Vai cair o da Bárbara do Te Atualizei, vai cair o do Constantino, vai cair o do Ancaps, vai cair o L de Liberdade, vai cair o Quintessense, vai caindo de cima pra baixo. Vai caindo de cima pra baixo. Quando começar a cair os de cima, cara, me desculpa, eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou ficar no meu canal apenas de hardware. Ah, André, isso é cagão, isso não sei o que é. Eu tô falando aqui de sustentar a minha família, irmão. Eu não tenho plano B, eu não tenho papai, eu não tenho mamãe, me desculpa. Ah, André, então você não é um libertário de verdade, você não é não sei o que. Fala, galera, desculpa, galera. Desculpa. Eu tô há mais de 10 anos reclamando dos impostos de computador, eu tô há mais de 10 anos reclamando sobre isso. Quem que ficou do meu lado? Quem que me apoiou? Sacou qual é a guerra? Então, tipo assim, desculpa se eu vou ter que escolher o caminho de... Eu vou escolher o caminho de sustentar a minha família. André, 2025, você não pode fazer mais nenhum vídeo sobre política, não pode falar mais sobre mais nada disso, senão vão deletar todas as suas redes sociais. Nós vamos ficar fazendo vídeo sobre hardware aqui. porque essa falta de igualdade perante a lei, essa falta de... de liber... esse crime de excesso de liberdade e de expressão vai morder todo mundo, cara. Vai morder todo mundo.